Preste atenção na matéria. Você que é a favor da privatização? Nesse mundo globalizado, o pobre de direita, preste atenção, nesse mundo globalizado, tem coisa que não se pode privatizar. O que o Brasil tem a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia? O que o Brasil tem a ver com as sanções que a OTAN pode decretar sobre o país de Vladimir Putin? Tudo, tudo e mais um pouco. Aqui no Brasil tem o agronegócio que planta para 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E o governo Temer, golpista do governo Temer, e o andamento do governo golpista do Bolsonaro, privatizaram, privatizaram parte da Petrobras por acionistas internacionais e venderam fábricas que não eram para ser vendidas, as fábricas de fertilizantes e nitrogenados da Petrobras. A Petrobras não produz só petróleo. Ela produz fertilizantes e nitrogenados também. Quem é o maior produtor de fertilizantes e nitrogenados do mundo? É a Rússia. Poderia ser o Brasil se não estivesse vendendo a Petrobras a preço de banana a acionistas internacionais? É por isso que eu digo, é por isso que eu falo, eu sou contra a privatização. Tem coisa que não pode privatizar. Não pode privatizar a Eletrobras, não pode privatizar os correios, não pode privatizar os portos e não pode privatizar fábrica de fertilizantes em um país que produz comida para um bilhão e trezentos bilhões de pessoas. Ah! Ai, se eu tam colocar sanções à Rússia e à Rússia não vender os fertilizantes prometidos ao Brasil, sabe para onde vai o agronegócio? Para o chão! Vai se acabar! O Brasil é o maior produtor agrícola do mundo. Importa 80% dos fertilizantes utilizados nas plantações nacionais. 80%! E vem de onde? A maioria vem do maior produtor de fertilizantes e nitrogenados do mundo, a Rússia. Então, nós estamos mais inseridos nisso do que você imagina. O Brasil está mais preocupado com isso do que você imagina. Agora, você que é pobre da direita, que pediu para privatizar as fábricas de fertilizantes, que pediu para a Petrobras deixar de investir, agora aguenta, viu? Se tiver uma consequência dessa, se tiver uma consequência dessa, de sanções comerciais pelo OTAN sobre a Rússia, agronegócio, agronegócio, Brasil, eu quero falar até uma coisa aqui, não vou falar para não bloquear o canal, para não bloquear o canal, mas o castigo vem a cavalo. Elisiário Máximos com você. A verdade é essa, se inscreva no meu canal. O que você acha disso? O que você está esperando para se inscrever? Se você assistiu o vídeo todo, gostou do vídeo, se inscreve aí para receber outro. Até mais!